Yeeey! Está gravando, está tudo aí já na tela, rec. Então, bem-vindos, hoje é dia 21 de março de 2024. Bom ano astrológico, começou e formou-me o Gustavo, que terminou ontem e começou ontem, não é? Ontem foi o início, terminou no dia anterior, então agora já estamos num novo ano astrológico. E pronto, bem-vindos aqui à Significação, isto é tudo cheio de significados. Hoje é o dia que começa a primavera, aí começa o outono. É um dia muito semiótico. Diga, Fred. Qual a diferença entre OBS e Isotero? Isotero é de referenciação, é o programa que faz a referenciação, é um gestor de referências. E o OBS é um programa para gravar. Ah, só isso. É isso, para streaming, gravar tela, etc. Está bom? Está, obrigado. Pronto. Então, agora, fazendo aqui uma pequena revisão, eu volto aqui para... Pronto, vou botar aí no Zotero, vocês estão vendo, não é? Eu vou parar porque é que eu hesitei. Pronto. Então, agora nós continuamos, então, no livro que estamos a ler. E neste livro que a gente está a ler, eu vou pegar como recapitulação os pontos que são, assim, mais importantes que a gente viu do Purse. Então, para Purse, ao contrariamento ao Saussure, em que a relação com o signo é diádica, significante e significado, compõem o signo, no caso do Purse é triádica. Então, no caso do Purse, vai ter o significante, que é o próprio signo, vai ter o significado. Isto aqui ainda é bastante sucessivo, mas depois tem este outro elemento, que é o interpretante. Ok? Mas que não é a pessoa em si. Isto é tudo sempre em relação ao signo. Então, a gente adianta, a gente estava agora aqui nesta parte, que também vale a pena recuperar. E eu até boto para ler, já que este momento do texto nos vai ajudar aqui a ficar mais dentro desta complicação que o Purse apresenta. Então, diz assim o texto, onde o signo de Saussure, significado, significado, significante, precisa de se combinar com os outros signos para fazer parte do fluxo do sentido. Na versão do Purse, da significação, ele tem em si mesmo um dinamismo, tem em si mesmo um dinamismo. Inbuilt, está dentro dele. Lembre-se, nós dissemos que o interpretante era como um outro signo, sendo o signo na mente. Como tal, o interpretante tem um importante papel para desempenhar na tríade do signo. In its guise, as interpretant, it is also able to assume the mantle of a further sign representament. Eu vou aproveitar, acho que há coisas aqui que eu ainda consegui ver. Na sua forma como interpretante, é também capaz de assumir o disfarce, a cobertura, de ainda outro representante signo. Displaces it, isto coloca-o numa relação com um outro objeto, que, por sua vez, leva a um interpretante, que é transformado num signo representante, que, na sua relação, tem uma relação com um outro objeto, que vai efetuar outro interpretante, e assim por diante, até ao infinito. Então, nós aqui vimos, nesta imagem, que foi onde nós parámos, está aqui. Então, está aqui a relação triádica, tem o representante, o representamem, tem o representante, tem o objeto, e depois tem o interpretante, mas o interpretante em si já é o representante de outro signo, que implica outro objeto, que implica outro interpretante, que está associado a outro representante. E a coisa vai assim, e a gente está a ver aqui, ela cada vez mais a se aprofundar, a se aprofundar, a se aprofundar, numa espécie de feedback loop. Então, diz aqui o texto, It is worth remembering this potential when we consider this relation to semiotics. Vale lembrar que este potencial, vale a pena lembrar deste potencial, quando nós considerarmos a relação do Derrida com a semiótica. Vocês têm algum comentário a fazer? Por enquanto, não. Tudo bem. A gente está voltando, não é? Pronto. Então, olha, tu queres continuar a tua ler? Eu gosto de partilhar a leitura. Então, se tiveres nessa, é para treinar o inglês. Bora, bora. Bora, bora. Valeu, valeu muito. Opa. Esse princípio do interpretante, produzir mais seguidores signos, é, em termos de todos os termos, bastante familiar. Todos estamos conscientes de como um signo triggera uma rede de associações, que, eventualmente, parecem bem removidos do signo inicial. O signo... Eu aqui boto a imagem toda, porque, estás a ver, é esta relação de signos a levarem a signos que levam a signos, que levam a signos, e eles estão aqui a fazer essa conexão, não é? Caralho, que escolha, hein? Uma estrela, umas pessoas, a cocosclã... A estrela aqui... Eu estou imaginando... A estrela é a estrela... A estrela que guiou os magos até ao Cristo. Depois tem a senhora com o Cristo. Ah, é verdade. Não era só uma mulher. Depois tem aqui o Cristo na cruz. Aqui tem o Cristo queimado. A cruz a arder. Às vezes são associações por conotação. Elas vão sendo conotadas. Os saltos não têm de ser... Não têm de estar explícitos. Às vezes são coisas implícitas. São associações que se fazem. Então há esta associação. Tem o Cristo na cruz. A cruz a arder. A cruz a arder o cocosclã. Depois outras coisas que eu também... É uma galera enforcada. Ah, é verdade. Aqui é o enforcamento. Deixa se calhar mudando aqui a cor do texto. A gente consegue ver melhor. Ah, o Martin Luther King. O Martin Luther King. O Kennedy. O Kennedy. A Marilyn Monroe. Então as associações estão todas lá. Muito massa. Pronto. Que massa. Pronto. Posso ir agora. Vou botar aí o texto. E semiótica é esse potencial. E é só um potencial. Simplesmente porque a prática normal dicta que precisamos ir para a trabalho. Executar, ir para dormir, etc. Em vez de produzir a ciência constantemente, é geralmente referida a uma semioses. Faz sentido, não é? Sim. É uma semiose ilimitada. Porque tu de uma podes ir sempre para outra coisa qualquer. Não tem fim. Basicamente, só o tempo é que te vai limitar. O tempo de vida que tu tens é que te vai limitar nas associações que podes fazer. E todas as coisas pedem sempre outras coisas, não é gente? Eu estava a pensar exatamente sobre isso. É. Sobre como qualquer pixel, né? Com qualquer dado mínimo que for e tal, ele desencadeia, né? Sempre mais algum, mais uma associação, mais um concatenar, né? A sinapse, ela não, ela está sempre inteira, né? Qualquer coisa. Vai numa outra, vai numa outra, vai numa outra, vai numa outra. E as associações que tu fazes são as associações que tu fazes. Outras associações consoante o caminho que tu tiveres feito. Até consoante o teu trajeto semiótico. Sim. E eu estava a pensar num exemplo muito pontual. Quando você tem acesso, assim, né? A um saber de impacto, né? A alguma coisa, assim, que por mais que, sabe aquela porrada? O próprio nocaute de qualquer coisa de impacto, ele vai te jogar no chão, assim. E o jogar no chão também, mesmo que você não vá pra nenhum lugar adiante, me parece que você vai pra trás, assim, né? Tipo, você decanta as associações que você podia não ter tido, assim, né? É curioso isso, assim, né? A parada sempre, sempre reverberta, né? Ela é sempre, ela é sempre produtiva. No fundo, eu sinto que o que estás a dizer é, produtiva ou negativa, o impacto leva-te sempre pra algum lugar. E tu vais descobrir num lugar diferente, mas pleno de associações também. Ah, então, ilimitado. Tem até algumas camadas daquele trechinho do ponzo que eu mandei lá, né? Da potência ali, da palavra, né? Da coisa assim, né? Era legal. Posso ler uma boa, sim. Então tá aqui até o aberto. Estamos a falar de associações ilimitadas. É, pronto. Mas é que eu lembrei de algumas camadinhas, né? É o trecho curto, né? A palavra, como evento único, como encontro, resiste. Queres partilhar a sua tela? Assim, eu tô já no Jitsi na gravação. Você consegue compartilhar no Jitsi aí? Porque continua na sua. Eu joguei no... Ah, boa. Tá bom. Boa ideia. Gustavo, tá aí. Botaste onde? No chat. No chat da semiótica. Do Jitsi. Não, tava no chat da semiótica, mas eu joguei no chat do Jitsi. Se você fizer aquela janela aqui, amplia... Eu é que não vi. Pronto, já tá. Não, já tá. Eu é que não fiz a associação. Foi mesmo eu. Foi lentidão minha. Tava aqui. Quem tiver a ver, ele tá ali. Pois, pois é. Eu tava em outro lugar. Mas na tela aí da gravação do compartilhamento... Ah, tá na gravação. Já jogou. É, tá lá. Porque a sua tela aqui tá a tela do Zotero. Ah, então peraí. Deixa-me então eu posso botar. Tens razão. Não, eu tô com texto pra mim pra ler. Se tiver na tela aí que pegou, vai. Porque o Zotero é só uma maneira assim. O Fred também pode ver, né? É. É um jeito. É uma experiência. Eu gosto até da ideia da experiência. A gente tá vendo o que que dá. É. Só vai ter que fazer o scroll depois pra pegar, né? Mas de todo modo eu vou tá lendo, né? É... A palavra como evento único, como encontro, resiste com a sua dissimetria e a sua anarquia, a unificação, a comunhão, ao pertencimento comunitário em relação a identidades parciais, étnicas, nacionais, e a universalização em relação à identidade máxima, total, abrangente do gênero humano. Como proximidade, como contato, a palavra expressa o que não é tematizado no signo, que não é nem objeto, nem objetivo de uma mensagem. O que constitui a própria significância da significação é a capacidade que tem o dizer de transcender o dito, de significar por si. A significância do dizer como proximidade... Peraí, deixa eu sentir aqui que eu fico numa tela pra mim melhor. Pronto. A significância do dizer como proximidade, contato, intercorporeidade, tem todas as características da escritura. Essa é excedente e estranha ao ser e as categorias que servem para descrevê-lo. Reconhecer o caráter escritural da relação de alteridade que se realiza no contato da significância do dizer é perceber o equívoco em que se incorreu quando se quis ver na relação face a face, como é descrito por Levinas, o privilégio concedido ao discurso oral com a consequente desvalorização da escrita. De fato, como afirma explicitamente Levinas no prefácio de La De La Duverser, na medida em que é capaz de expressar sempre mais de quanto diz o significante, a linguagem ultrapassa sempre os limites do significado, de modo que o dizer excede o dito e a palavra humana já é escritura. Era esse trecho especial que eu tinha em mente na hora que eu lembrei disso aqui. Na medida em que é capaz de expressar sempre mais de quanto diz o significante. A linguagem ultrapassa sempre os limites do significado. Mas, então, continuando. Que massa! Olha, deixa eu só aproveitar. Está aqui o Rildo. Bem-vindo, Rildo. Chegas numa boa hora. Está aqui o Gustavo lendo para nós um texto que ele selecionou que está a falar das coisas que a gente está a falar e desta significância, desta semiose ilimitada, do fato das associações que a gente pode fazer de significados ser sempre infinita. Pronto. Bem-vindo. E esta botou aqui, bom dia. Pronto. Então, vou estar ouvindo. Daqui a pouco a gente volta na imagem lá e acho que vai dar para pegar. Isso, isso. A palavra é capaz de literalidade, de uma relação em que a escuta, o contato, a presença, o entretenimento constituem o texto, enquanto aquilo que é comunicado, ou requerido, ou representado se reduz a pretexto. Como marca, como escritura, escritura intransitiva e não transcrição, lá do Bartson, que ele está citando. Como escritura literária, discurso que não se deixa tomar ao pé da letra, a palavra apresenta, é expressão, é face, é encontro e não se limita a representar. No encontro, no evento extraordinário da apresentação do outro, a palavra é, em primeiro lugar, a apresentação do outro, o qual, antes de ser concebido como este outro, como ele, antes de ser definido, tematizado, considerado em função de uma certa imagem e definido em função de um certo papel social, é dotado como interlocutor e interpelado de um sentido autônomo. Pelo próprio fato da sua presença como outro, ele faz sentido em si. aqui, refere-se apenas a si mesmo, não tem cuididade. Para Leviná, a essência da linguagem encontra-se nesta interpelação, no vocativo. Neste texto que vale a pena mesmo guardar este, por exemplo, não é? A essência da linguagem se encontra nesta interpelação, no vocativo, nesse querer chegar ao outro, não é? Rildo, tu que chegaste, fala-me de ti, aproveita aí que o Gustavo tem que fazer a pausa. E aí? Rapaz, hoje... Mestre! É o mestre, o novo mestre! Parabéns! É muito bom! O mestre Jedi, né? Eu estava quase virando Darth Vader, velho, sem conseguir virar mestre Jedi. Mas... Consegui! Mas agora estás do lado dos, né? Então, hoje é um dia meio fora da minha rotina, que teve um evento lá na escola do Dia da Água, aí o pessoal foi visitar a nascente do Rio Pajeú, e aí eu consegui um álibi para voltar para Santo Antão, né? Porque isso ia demandar o dia todinho e eu só tinha as duas primeiras aulas. Aí eu conversei lá com a gestão, pá, estou por aqui. Aí acordei, né, no meu horário de rotina, aí lembrei que tinha esse grupo de estudo e cheguei por aqui, mas normalmente eu estou em aula nesse horário. Olha que massa! Que bom que vieste, Rildo! Bem-vindo! E este é um assunto que, olha, agora já vou botar na tela. Deixa eu agora ver. Só subir as coisas direitinho, pronto. Então, na tela a gente está a ler este livro. O livro que a gente está a ler chama-se Semiotics a Graphic Guide. É uma introdução bem reduzida, portanto, assim, uma introdução bem resumidinha do que é a semiótica. Conta a sua pré-história, a sua história, fala das suas maiores figuras e a gente viu. Temos, então, essa sua dupla origem, que é, por um lado, sussurriana e, por outro lado, porciana. Porque é online, por exemplo. Insemiótics is potential and it's online. Only, o quê? Onde é que tu estás a ver isso? Apenas. Only, apenas. Obrigado. Unicamente, apenas. Ok. A gente traduz, a gente traduz. Aqui diz, em semiótica, este potencial, e é apenas um potencial, simplesmente porque prática normal dita que nós precisamos de ir trabalhar, executar tarefas, dormir, etc., ao invés de constantemente produzir sinais. É muitas vezes referida como semiose ilimitada. Deu para apagar? Deu para apagar? E isto, Rildo, deixa-me fazer esta introdução, porque esta sou eu mesmo a querer, a querer mesmo que todo mundo possa participar. Rildo, a semiótica, a semiótica é uma coisa que tu já sabes. Eu sei que é uma afirmação muito, muito forte, mas eu explico porquê. Porque é assim, tu tens uma língua e tu falas uma língua. Tu falas português. Tu habitas num sistema semiótico já que o Sussurro vai dizer é o mais complexo que há. Por um conjunto muito grande de razões que a gente depois pode ver. Agora, o que a gente pode tomar como um bom dado é... Tu dominas muito bem um sistema semiótico e tu dominas o mais difícil de todos. todos. Logo, todos os outros sistemas que vão aparecer, que tu te vais ver diante, são sistemas mais simples. Mas, sendo sistemas semióticos, quer dizer que tu tens como os interpretares. Todos. O que é que é um sistema semiótico? É um sistema de signos. A semiótica é o estudo dos signos. Na versão do Sussurro, e isto citando, o Sussurro, a semiologia ou semiótica, ela estuda a vida dos signos numa comunidade. Ok? Ok? Pronto. Então, tu estás por dentro. Tu pertences a uma comunidade, tu tens uma língua, tu já dominas o sistema semiológico mais complexo que existe. Como tal, qualquer outro sistema que te vejas diante vai ser mais simples. E tu como dominas e tu como tens essa intuição natural, essa intuição natural se manifesta em todos os outros que tu te vejas diante. E eu dou-te um exemplo bem simples. O código da estrada é um conjunto de sinais, são sinais de trânsito. E tu quando olhas, tu podes não saber específico, mas tu quando olhas para o sinal tu consegues perceber que é um sistema, é um sistema de signos e até, muitas das vezes, qual o significado associado a cada sinal. Não é? Tudo isto muito intuitivamente. E o mais, confesso que tem algumas placas que eu não consigo traduzir tão diretamente em que eu vou pelo código. É verdade, porque tu não estás familiar ainda com o código. Mas uma coisa tu percebeste já, está ali um sinal, tu dizes assim, eu não sei qual é o significado daquele sinal, mas aquilo é um sinal. E a semiótica estuda isso. A semiótica não está a dizer, olha o significado é este. Não, ela está a estudar o sinal enquanto sinal. Fez sentido assim? Faz, faz sentido. Pronto. E isso é que digo, todo mundo aqui, quando entra nesta sala, já está, já está bem por dentro do tópico de discussão. Jorge, bem-vindo. Muito legal estarmos aqui também. Que legal. Então, eu fiz a mesma apresentação que fiz para o Hilton, faço para o Jorge também. Sendo verdade para o Hilton, é verdade para o Jorge também. E para o Jorge mais ainda, porque ele está a estudar o seu senhor também, então ele semiologia já com a praia dele. Então, todo mundo muito de boa. Gustavo, tu conseguiste entretanto molhar essa garganta? Sim, eu dei uma corrida ali no banheiro mesmo, só para um torneir auge leve. É porque eu estou sem garrafa d'água, sem copo aqui, já estava fazia um tempo falando, aí vai ler, aí o negócio deu um... Olha, para quem estiver acompanhando a gravação e para quem estiver também a ver na tela, nós estamos agora a ver aí a página toda. Eu mostro a página toda porque, como é uma introdução gráfica, às vezes ela fala com uma página toda. isso já é uma abordagem semiótica. Então, como tem texto, o Gustavo está a ler o texto para nós e eu vou passar a voz. O Gustavo lê e depois eu traduzo. Pronto. Beleza. Peirce's view of sign and functional is clearly quite complex when one considers the way in his semiótica, in which signs necessarily generate further signs. Quer fazer a introdução por bloco? Boa. Boa ideia. É. A visão de Peirce do funcionamento do signo é claramente bastante complexa quando nós consideramos a forma na sua semiótica na qual os signos necessariamente geram mais signos. Ok? Então, o problema é daquela semiose ilimitada. Porque uma vez feita a associação, a associação não tem por que parar. Todas as associações... É sempre possível, melhor dizer assim, é sempre possível fazer nova associação. Daí isso é muito complexo. Pronto. Gustavo. Notes. Uma história... Uma história... Eu já falei história sem querer. Uma história tem que Schubert, depois de tocar um novo piano, foi perguntada por uma mulher o que significava. Schubert disse nada, mas em resposta, voltou ao piano e tocou a música novamente. A sensação pura da música, a primeira coisa, foi a sua ponto. Muito legal. Muito legal. E na nota, conta uma anécdota, uma história curiosa. Uma história diz que Schubert, o compositor, depois de tocar uma nova peça de piano, foi perguntado por uma senhora qual era o seu significado. Schubert nada disse, mas, como resposta, voltou ao piano e tocou a música outra vez. A pura sensação da música, essa primeira idade, era o seu ponto. A música era o significado. A música em si. Podíamos dizer assim, o significante era o significado. É foda dizer assim, para quem tiver com um estômago, podemos falar, mas sim, aí é claramente o significante. O significado, a forma que ela tem, a maneira como ela se está a mostrar, é já o significado em si. Porque essa maneira como ela se está a mostrar, já vai promover-te sensações e sentimentos e, com isso, tudo aquilo que a pessoa acaba por experimentar, afetivamente falando. E aí, algum comentário que queriam fazer? Pô, é legal essa nota de que traz essa condição da música e essa primeira idade, de que ela está lá, abstratamente. Acho que em um dos outros encontros, a gente tinha falado alguma vez, comentando outra coisa, que eu tinha lembrado do, acho que é do Walter Patel, que ele fala que toda a arte constantemente aspira a condição de música e agora com essa ideia de primeira idade, está muito claro isso, que a forma já está lá. A forma é o significado, é aquela coisa. Nossa, qual é o significado? É a coisa em si. Ah, que massa. Muito bom. Ela não tem representação, é como se fosse uma fusão do que é o objeto, quais são os três lá? É o representamante, o representante, o objeto e o interpretante. E isto estamos a falar do signo, não estamos a falar de pessoas, o representante não é o representante político. O signo tem três partes. Então, o momento vai tentar fazer... Estou assim muito feliz. Seria o triângulo. Então, cada um dos vértices vai corresponder. O representante, que é o signo em si, isto na visão do Peirce. O signo em si, o seu objeto e o interpretante, que é o signo na própria mente. É o signo do signo. Isto na visão do Peirce. As caras disseram, é bem complexa. Aí ele funciona, né? Aí ele funciona, né? O objeto. Isso que fica tudo num só, né? O representante e o objeto estão lá. Tá bom. Continuando. Então, eu vou que eu leio esta parte porque é curtinha, né? Porque cada bloco tem um sentido já redondinho e que pode ver. que pode ajudar. Mas... O plot é o roteiro. Mas o roteiro se torna mais denso. O signo do Peirce não funciona por si só, mas como uma manifestação de um fenómeno geral. Vejam como é que isto há paralelos com o Saussure. Eu, no outro dia, fiz este comentário e eu vou reiterar. A mim, me parece, é a questão de ver o mesmo objeto, de duas perspetivas bem diferentes. A do Saussure, claramente, é da linguística. Porque isso é o que o Saussure se propõe fazer. A do Peirce é claramente mais filosófica. Ele já está a ver o signo na própria mente. E ele está a olhar para isso. Então, por um lado, de uma perspetiva, o Saussure está a ver pelo lado da língua. O Peirce está a ver pelo lado da mente. Mas ambos estão a olhar para o mesmo objeto, a semiótica. E é engraçado, ela tem dois nomes. A semiótica e a semiologia. A semiótica e a semiologia. Ajudou? Então, ele vai, então, dizer esse fenómeno. Peirce identificou três categorias do fenómeno que ele rotulou como primeira idade, segunda idade e terceira idade. Ok? Pronto. Muito massa. Não é simples. Eles já disseram. Mas então tem o representament object e o interpretant. e agora tem o firstness, secondness and thirdness. É, está ficando, está ficando bom o negócio. O bom foi bom. O bom foi bom. O realm do firstness é difícil de conceitar, mas é geralmente entendido em termos de sentimento. Firstness não tem relação. Não tem relação, não tem relação. É necessário ter estado em oposto de outra coisa. Então, o reino da primeira idade é difícil de conceber, mas é normalmente entendido em termos de sentimento. E feeling é uma palavra tricky em inglês, porque eu acho que nós temos outra cuidade em inglês. Sensação, talvez? Sim. Eu apontaria que está ali entre, porque o que eu sinto é assim. Nós temos sensações, e as sensações são quando elas não têm nenhuma história associada. São as coisas como elas estão a acontecer no corpo, ok? O corpo está a responder, e o corpo responde com uma certa energia qualquer, vamos dizer, é informação pura. Depois, vamos dizer, entra a mente e a mente começa a rotular, começa a contar uma história onde aquela... A sensação está a encaixar. Então, por um lado a sensação, e por outro lado o sentimento, que já está a ser uma história. O amor, a ansiedade... Agora, do lado do corpo é energia pura. Eu acho que... Eu falei sensação, mas poderia ser até a se pensar numa questão de sentido, porque ele está trazendo campos dos sentidos. Você pode ver que ele atrasa depois até o paladar e a visão, né? Ali no final. Sentido. Boa. Sentido. No sentido de sense, né? Do aparato do... Portanto, sensação. E linha aqui é sensação. Eu falei sensação em vez de... O que você tinha comentado? Emoção? Podias chamar-lhe emoção, que há quem lhe chame emoção. A palavra depois começa a ser tricky, mas afeto. Está a dizer, por um lado tu tens a sensação e por outro tens o afeto, uma história que tu tens para associar. Massa. É isso. Então, o reino da primeira idade é difícil de conceber, mas normalmente entendido em termos de sensação. Primeira idade não tem relações. Não tem relações, não tem história. E não é para ser pensada em oposição a outra coisa. E é meramente uma possibilidade. Bem, aquela coisa da energia... É energia. Vou dar um exemplo concreto. Eu estou com raiva de... Isto é uma história. Eu tenho esse afeto. Eu tenho raiva de... Mas por baixo, se a sustentar isso, inflar isso de vida, é energia pura. O coração a bater mais depressa, os músculos estão tensos. Quimicamente, se calhar, está a presença de um hormônio qualquer. E o cara está a ter aquela coisa bem... Tensa. Depois a história... Fica a ela associada. Então ela é mera possibilidade. Nós estamos na primeira idade. Na primeira idade ainda não tem essa outra história. Não tem o sentido construído pela conceptualização. Está a fazer sentido para vocês? Está. A coisa é... Parece muito complexa, mas é mais simples do que está a parecer. É mais simples. É imediato, não é? É muito... Imediato é uma palavra para a primeira idade. É aquela coisa que vem logo, tipo... Isso. Boa. A primeira idade tem isso. Então, como uma nota musical, um vago sabor... Ou a sensação de uma cor... É massa, não é? Pronto. Como o Gustavo tinha entendido tudo, ele já tinha visto... Ele já estava a ver o objeto. E agora na tradução espero que também... Se tu quiser deixar o microfone aberto, podes deixar. O Amar não vai atrapalhar. Então, olha... Ah, estou acompanhando e usando como... Já um... Como é que eu posso dizer? Um exercício de estudo do inglês, né? Boa. Tentado perceber algumas palavras. Estou fazendo o Ralf aqui. A galera está dormindo. Estou fazendo o Ralf aqui. Boa. Então, do bom. E se quiseres deixar o microfone aberto, deixa. Se quiseres fechar, fecha também. Tu vais escolher. Mas participa ativamente. O bom disto é mesmo a gente estar aqui engajado. Porque assim a gente vai... As imagens são lindas. Não é? Muito massa. São super exemplificativas. Olha aí. A nota a ser tocada. Vou até ligar o PC aqui. E eu depois passo-te o livro. Está bom? E depois ficas com o livro também. Então, tinha aqui a história... Desculpa a minha ignorância, mas que livro é esse? Então... O livro chama... Eu boto aqui a referência toda dele. Será mais fácil. Pronto. Está aqui. Semióticos. A graphic guide. Eu vou copiar. Não é o que eu quero dizer. Eu vou já copiar. Não é. Está aqui. Está aqui. Aquele bicho, o Bakhtin, ele é da semiótica? O Bakhtin é da literatura. Pode ser da semiótica. Porque quando o cara está na semiótica, vale tudo. Sei. Mas o Bakhtin é da literatura. Respondendo mais concretamente, ele é da semiótica, ele é da literatura. Será que dá para colocar só como literatura? Porque o bicho pegou muito filosofia da linguagem, análise do discurso, umas coisas muito... É muito ampla. A coisa é muito ampla. Então, sim. Mas é uma boa relação, Hildo. Porque o cara vai estar a ver. Eu sinto assim. Talvez se eu quisesse te ajudar, Hildo, é assim. Tu, quando estás a olhar do ponto de vista semiótico, tu estás a ver estrutura. O conteúdo. O conteúdo não é o foco. Então, por exemplo, eu estiver a olhar para o objeto alemão. Eu não sei o alemão. Eu não conheço aquela língua. Eu não a domino. Mas eu vejo a estrutura dela. Com algum jeitinho. Olha aqui. Está ali. Olha ali o sujeito. Olha ali o objeto. E no caso do alemão, olha o verbo no fim. Eu estou a ver a estrutura dela. E como eu estou a ver a estrutura dela? Eu não me perco no funcionamento dela. Mas vejo o seu funcionário. Faz sentido assim, Hildo? Faz sentido. Faz sim, mas... E a literatura é uma língua também. Eu estou a usar a palavra língua com muita liberalidade. Língua porque é um sistema semiótico. Você conhece o alemão. Porque ele, embora não tenha o domínio da língua, mas tem a grafia. Por exemplo, você conhece o formato. Você conhece a língua mãe. Você... Isso. A origem dessa... Mas, por exemplo, a língua árabe. Ou até mesmo a língua russo. Aquelas letras. A gente não entende o funcionamento de uma... Sabe? Faz muito mais sentido para mim. Por exemplo, italiano e francês e latim. Embora não saiba nada dessas três línguas. Mas eu sei português. Do que alemão, russo ou hebraico. Sabe? Pronto. Sim. Verdade. Estás a ver... Ah, os próprios sistemas semióticos têm as suas proximidades. As suas vizinhanças. Há uns sistemas que são vizinhos mais próximos. E, como tal, embora tu não sendo... Não dominando totalmente, tu sentes-te muito mais próximo. Espanhol, por exemplo, não é? É uma questão de tronco linguístico isso daí, não é? Sim, sim. Mas vendo em termos de sistemas semióticos, sim. Porque isso é não linguístico. E de gráfico também. E já que a gente está falando de símbolo aí. E de gráfico também. As letras, não é? Isso. Tem alguma... Que é outra estrutura. Outra estrutura aí. A própria língua é uma estrutura. Tu podes olhar pela língua. Pela a escrita de cada uma das línguas. Ou podes ver a escrita enquanto escrita. Que é o que tu estás falando. Tu dizes. Vê a forma da palavra. Tu olhas para ela e tu dizes. Aquilo é uma palavra. Aquilo é um bloco qualquer daquela estrutura. Não é isso que estás a dizer? É isso. E que há diferenças. Só isso. Mas também não vamos... Devagar muito para sair do texto. Não é que vocês estavam focados. E eu acho que eu... Repara que aqui a gente... O que nós estamos a fazer é... A correr o risco de fazermos semi... Semi... Semiose... Semiose ilimitada. A gente começa a entrar numa espécie... Tipo... A gente vai-se embora. Porque... E tu de lembrar... Espera gente. Bora lá voltar para o significante inicial. Porque esse é onde a gente está se inspirar. Não é? Eu estou a traduzir semioticamente o que se dá a passar. Hilton. Tu estás a conseguir ver o que eu estou a fazer? Sim. Porque todos os sistemas são assim. Tu podes ver isso em tudo. Tu olhas para... Repara. Tudo tem... Tudo é um... Signo. Tudo é um signo em potencial. Tudo. Literalmente... Tudo. É um signo em potencial. Tu olhas para o teu computador imediatamente associado ao computador. Estão... Um sem número... Sem número mesmo. De significados. Que estruturam... O computador... O que o computador está a fazer... Na tua visão do mundo. Não é? Porque na prática o que tu tens é um móvel que está a dar luz. É, não é? Aí... É um móvel que está a dar luz. É um móvel que está a dar luz. Está a dar luz. Mas tu na luz... Não é isso só. Ele obviamente não é isso. Ele tem... Isso é o significante dele. O significante dele... É a forma que tu vês. É esse móvel que está a dar luz. O significado obviamente não é esse. É todo o sentido que tu estás a ver no computador. Estás a manifestar ali naquela luz. É só um representamem. Representamem. Boa! O computador é o representamem. O objeto aqui... Ele é o representamem. A informação seria o objeto. E depois o signo na própria mente... É o interpretamem. O interpretante. É um pouco, então... Ele fala... Ele fala só representamem, né? Porque eu acho que dá para colocar em português. E o sentido para nós... O sentido para nós seria o interpretante. A dimensão do sentido onde a gente está a entrar. Porque ele ainda é um signo. Ele agora são os signos todos que estiverem dentro do computador. E é para aqui que a gente vai cair nesta... Viral. Então tem o computador. As imagens que estão a ser mostradas. Todos os signos imagéticos que estão a aparecer no computador. E, por outro lado, o sentido que a gente está a fazer de todas essas coisas que estão a aparecer. Deu para pegar? Você só está falando da utilidade do computador. Desculpa? A utilidade. A utilidade. Não, não confundas a utilidade. Não confundas a utilidade. O sentido não é a utilidade. A coisa é útil para outra coisa qualquer. Podia ser. O sentido pode ir numa direção diferente. Tu podes, por exemplo, ver num guarda-chuva. Um mero guarda-chuva. Que serve para proteger contra a chuva. Tu podes ver num guarda-chuva um outro significado qualquer. Tu podes fazer a metáfora de, por exemplo, é uma estrutura guarda-chuva. Todo mundo fica debaixo, não é? Todas as outras ciências ficam debaixo. Estou a fazer um paralelo metafórico usando o guarda-chuva. Então o guarda-chuva não é a função dele, não é? Tipo, a brigada-chuva, ele é o guarda-chuva, sim. Mas enquanto signo, não. Ele já é do sentido maior que tu está a fazer. Vai-te embora, Gustavo. Não, só ia comentar porque tu pegou... É porque você pegou a imagem do... Pelo menos que eu captei aqui, né? Porque o Hido falou disso do computador. E você evocou muito a questão da imagem, né? Você falou, né? Um óbvio a te dar luz, assim, né? Mas a gente também tem o som aqui, né? E aí fica mais... É o audiovisual acontecendo, né? De certa maneira. Mas também as palavras, né? A ideia da palavra como representando, né? E vai indo. E voltando um passo antes do que ele estava comentando. Quando ele falou, né? De, sabe, de estar... A gente estava fazendo a semiose infinita. Tem... Tem uma... Uma arregimentação semiótica também que acontece. Quando tem o encontro na proposta de ler uma coisa, né? E tal. Que parece que evoca, né? Isso. Porque direto, né? A gente tem essas conversas, vai indo, não sei o que lá. E a gente já... É uma certa cultura, né? De tipo, pô, voltemos ao texto. A gente está indo lá e tal. Eu acho que mesmo que a gente pegou o exemplo agora aqui, né? Algumas páginas antes. Foi logo um pouquinho antes de você chegar, Rio. E aí ele, sem acompanhar isso, né? Ele chegou e comentou disso, né? De que tem essa possibilidade de ir indo. Mas eu fiquei só a pensar, né? Na imagem de como que tem uma organização, né? Uma arregimentação, assim, semiológica que dá essa força. E a gente, mesmo sem pensar nisso, a gente percebe, né? Diz só, estamos dando esse zoom-in, né? Estamos indo para lá. E depois a gente volta, né? É como se fosse uma gravidade semiótica acontecendo, né? No evento, né? Na coisa. A gente faz assim. Na estrutura dela. Começa a ir para dentro e depois alguém vai... É, gente. Bora pegar outra estrela. É, isso. Perfeito. Perfeito. Então, a gente tinha visto a primeira idade, né? Então, agora vamos para a segunda idade. Certo. Secondedness is the realm of built facts, which will arise from a relationship. It is the sense that arises when, in the process of closing a door, it is found that the door is stuck as the result of an object being in its way. The relation is discovered and the world is revealed to be made up of things and their coexistence with other things. Olha aí outra vez. É muito bom. É muito bom. E olha aí outra vez o Sr. O Sr. quando está a dizer assim, o Sr. diz assim, o sentido de uma coisa. De uma coisa qualquer, ele está a falar da palavra, não é a palavra em si, o sentido dela. O significado, sim. Vais a um dicionário e tu encontras os significados possíveis para a palavra. É assim dizer, olha, ela está ali naquele horizonte semântico. Neste momento do dicionário, ela está neste horizonte semântico. Então, bondade, bondade, generosidade, cuidado. Estou a tirar assim para tentar cobrir o chão semântico da bondade. Então, isso é o seu significado. Agora, o sentido. Tu para achar o sentido de uma palavra, de um signo qualquer, tu precisas dos outros signos todos que estão à volta, dos quais ele não é esse. Tu percebes isso. Ele não é os outros. É isso que o caracteriza. Só. Ele não é os outros. E se vê-se isso numa palavra. Numa palavra, a própria palavra, os sons que eu digo. Pá, lá, vrá. Vejam os sons. A qualidade de cada um deles não é uma qualidade específica. É simplesmente não ser o que o outro é. Vou mostrar. Pá, lá, vrá. São três diferentes. Têm proximidades. A gente vê-se uma expressão. Pá, lá, vrá. Três, á. Isso é igual. Mas o que o caracteriza é precisamente aquele corte que existe. Pá, lá, vrá. E neste recorte, cada um é diferente. Vou agora fazer outra demonstração. A... 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 Está na diferença. Está no corte. P fez sentido para vocês. Com o texto Nós estamos a olhar Para essa coisa Semiótica Cada um a ver Da sua perspectiva Do seu ponto de vista Na versão que eu estava A apresentar antes Era do seu significante e significado Na de Perse a gente tem então O signo Que é o representement Temos o objeto e o signo Do signo Na mente Então A primeira idade É quando não tem história nenhuma É o fato em bruto É a sensação em bruto Depois são os fatos Que lhe vão ficar associados Aquela sensação Essa é a secundidade Secundidade então Os fatos que vão ficar associados A essa sensação Uma não tem história nenhuma Agora a gente vai começar A ter uma história A gente tem os objetos Já tem aquela É isto, 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 isto Nesta fase A gente tem os fatos Esta coisa, esta coisa, esta coisa Esta coisa, esta coisa Vários rótulos Se quiserem ver assim E depois temos Eu estou a antecipar A terceira idade Que vai já ser A narrativa que o cara constrói Com os fatos Ok? Mas no momento em que a gente está Então diz assim Secundidade é o reino dos fatos brutos Que surgem de uma relação É o sentido que surge Quando? No processo de fechar uma porta Por exemplo Se descobre que a porta está Perra Como resultado De ter um objeto No seu caminho A relação É descoberta E o mundo é Revalado Sendo feito de coisas E da sua coexistência Com outras coisas Isto faz lembrar muito O que o Heidegger vai dizer Depois E andam todos Ei, o Heidegger Quero lá saber Não vou falar desse senhor Ele falou Mas o Heidegger vai dizer O cara já nasce num mundo E é quando o cara O cara só se dá conta Do mundo Quando Alguma coisa Rompe Com aquela expectativa Que o cara tem Com aquela Com aquele Pédio Monotonia Que o cara tem Com o mundo O mundo estiver assim O cara vai Caminha Vai até A estação de metrô Pega o metrô Quando lhe pergunto Ih, como é que foi o cara? Não me lembro De nada Se quer Agora Se por exemplo O metrô Tivesse parado De repente Porque Ficou sem energia E o cara ficou No meio De um túnel De repente O mundo Lhe aparece Estamos agora A ver aqui No texto Do Peirce No caso do Peirce Seria a secundidade É o momento Em que É o momento Do signo Em que o signo Começa A ter Particularidades Então O mundo é feito No exemplo O exemplo é bom Tem a porta Se o cara O cara está a fechar a porta Não pensa na porta De repente a porta Empanca E o cara É puxado Para ver Porquê que a porta empanca E vai ver a coisa Que empanca a porta E toda a relação E toda a relação Que está À volta Dessa circunstância O cara vai ver Que todas as coisas Estão relacionadas Aqui era a bolinha De gude E a bolinha De gude Era do filho Do filho que a teve No quarto Que acabou de sair E foi jantar Estão a ver Estão a ver A semiose Ilimitada E esta é a Secundidade Funcionou para vocês? Feedback é bom Porque os exemplos Podem ser bons para mim Mas podem não funcionar É tudo de boa Se for assim Só é que Procurar outro melhor Para mim funcionou Mas a gente já está Bem familiarizado E coeso Eu não sei Se dos outros Uma coisa que me veio Nessa questão Da secundidade E com esse exemplo Que você trouxe à luz O grande caso É isso Da relação Da própria questão De De Comparar Quando você estava Trazendo a essência Da coisa E é legal Que o significado De palavra Vem Na nossa idioma Vem disso Que é de Parábola De De colocar ao lado E comparar A essência Que é Exatamente isso A coisa diferente Da primeira idade Que é Completamente Imediata E subsiste Em si mesmo A segunda idade Ela já demanda Ela já demanda Ela já evoca Né Esse tipo De coisa Né Vai ter Vai ter Um intermediário Vai ter Uma comparação Vai estar acontecendo Relações Tem uma história Ali Né Boa Um jogo Né Disse Olha Liga agora o terceiro Porque bate certinho Acho que o que vamos ver agora Na terceira idade Bora Above all For Percy The crucial category Is thirdness The realm Of general laws Where secondness Amounts to brutal facts Thirdness Is the mental element For Percy A third Brings a first Into relation With a second As in the analogy Of giving A gives B To C Hence B brings A and C Into a relationship No último encontro Tínhamos falado disto O Fred Lembras-te o Fred Dizer isto? Tinha sido a irmã Que também tinha uma Formação persiana Que tinha dito isso ao Fred O terceiro É necessário Para que o primeiro E o segundo Entrem em relação Diga Fred Pois é Verdade Tudo de certinho Não é? Tal qual o Fred Apresentou Eu estava Consultando Coisa Se vê A minha Alô? Eu me estou aqui Fred Diga Eu posso fechar o meu microfone Eu fecho o meu microfone A minha irmã É T Ela já é um planeta Ela trouxe de Manila Quando ela ensinava teologia Na cidade de Manila Trouxe para mim A ideia De que O Espírito Santo É precisamente isso Que o verso lança Ele não vai refletir Santo Mas a comunidade Cristã É corolário Da necessidade De um nexo Entre A e B Não é Entre A e C Faz sentido Faz sentido É o elemento Da relação O elemento Que permite a relação O terceiro elemento Que permite a relação Se você tem Uma Uma dicotomia Sem nexo Sem Quer dizer Sem uma ponte Entre os elementos Você não tem Dinamismo algum No sistema Você tem Duas peças De quebra-cabeça Exato E Soladas Especentes Verdade Verdade Eu gosto muito Dessa ideia Porque está relacionado Com a ideia Do espaço Zero Quando você Só tem Duas opções Uma lâmpada Oito Acesse Ou apagada É Eu agora Deixe-me fazer este comentário Legal Fred Valeu muito Eu vou aproveitar O seu comentário Para fazer esta relação Quando Quando se fala Da Semiólogia A semiótica Como vista Pelo É tentador Ver nela Uma Díade Porque a Díade Está lá Está declarada Significante E o significado Agora Como é que Se não se vê O terceiro elemento Que está a reunir os dois O signo Então Um, dois, três Está na relação A relação entre O significante E o significado E vice-versa Deu para Seguir Fred Então De um lado Ou do outro Estamos a ver O mesmo objeto Um vai chamar Semiótica E o outro Semiologia É como se a gente Partisse da falta Premícia De que a A dicotomia Ou a Díade Já é suficiente Mas Na verdade Tem uma Carta na manga Para Fazer qualquer Movimento Em si Dessa dualidade Sim Essa carta na manga Se Tira ela da manga Você fica Cego A relação Daí a necessidade Do casal Discutir A relação Você tem de Reconhecer E às vezes Até com Uma terceira parte Que é para poder Ajudar a coisa A se resolver É Terceira parte Tem de A relação É Uma Propagação Do sinal Para que O O estado Zero Passe para o Estado I É É verdade É uma ótima Uma ótima Relação Fred Eu vou traduzir A gente leu em inglês Só para ficar em português Acima de tudo Para Peirce Fred Eu vou mutá-lo Porque está a fazer Microfonia Pronto Acima de tudo Para Peirce A categoria Crucial É Terceira idade O reino Das leis Gerais Onde A secundidade Se resume A os fatos Brutus A terceira idade É o seu Elemento mental Para Peirce A terceira Traz a primeira E a segunda Em relação Traz Ou em relação Como na analogia De dados A Dá a B A Dá a B Para C Assim Como tal B Traz A E C Em relação A Ok Eu vou dar a Entender A Dá a B Para dar a C Olha Eu vou usar O Gustavo Como intermediário Para algo Que vou dar Ao Fred Olha Gustavo Dá esta mensagem Ao Fred Eu mutei Porque estava A fazer Microfonia Agora Gustavo Ouviste Vai falar Com o Fred Fred O pediu Para lhe dar Este recado Tal 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 Com este Movimento O terceiro elemento Sendo o Gustavo Da Da relação Entre mim E o Fred E o Fred Agora estamos Em relação E qual é o nexo É O Gustavo E aí Gustavo Funcionou? Sim É um Mas Eu quero ver mais O que ele vai trazer Eu volto a reiterar Isto Eu volto a reiterar Se quem já tiver esquecido Isto é tudo Muito simples Eu podia Te dizer Que isto tudo É um montão De obviedades E eu ainda Vou acrescentar O que torna A semiótica Interessante É precisamente O pão óbvio Ele é A gente toma De boa E nem para Para refletir No tanto Que se está Passado Pois é As coisas Simples São de uma Complexidade Toma-se com uma ideia O cara Tomado de uma ideia Que é um sentido O cara Tomado de um sentido E tomado de um sentido E tomado de um sentido O outcome Pode ser Brutal Quando tu associas Isto A multidões Então É Destruição Total Como exemplos A gente tem As grandes guerras Os sentidos Os sentidos Todo mundo Jogado ali Naquela carnificina Por causa Dos sentidos É complicado Eu acho Eu acho que É só um A coisa Toma A coisa Toma Se tu Entras num sistema Todos os sistemas Têm os seus sentidos Ok O sentido é assim O sentido está no horizonte Desse plano É como se eu Descesse a um planeta E eu agora caminho Na superfície do planeta Está ok Na superfície desse planeta Se tu reparares Eu vou sempre Se eu caminhar sempre Na mesma direção Deres o tempo suficiente Eu vou voltar aonde? Ao ponto onde parti Porque eu estou nesse plano Ok Isso é o plano do sentido Nós na semiótica O que a gente está a fazer A gente está a ver Pelo plano A gente está a ver Pela ordem da estrutura Então Uma coisa é alguém Acreditar em algo Nesse plano do sentido Que é uma tautologia Nesse plano A gente muda A gente muda de perspectiva A gente agora vê Da estrutura Ok E a gente como está A ver a partir da estrutura A gente não se confunde Com o sentido História que se conta As histórias são poderosíssimas Uma história potente Leva a guerras Destruições Coisas fatais Is that powerful? Eu diria em inglês É assim É tão poderosa assim A coisa Cara, tomado Pelo sentido Pelo sentido Ou Ter esta visão A visão semiótica É uma visão Bem harmónica Porque O cara Sim Eu entendo Eu entendo O afeto Presa É esse sentido Eu entendo isso Mas isso está na ordem Da primeira idade Com a secundidade O cara toma De um O cara tem uma sensação Qualquer A vida está a correr mal Já é muita história O cara está triste Bem triste Mas está a ver Tipo aquela sensação ruim O cara tem isso Primeira idade Secundidade Economia está uma merda O cara não tem emprego Diz para Para criar As despesas Acumulando Olha aí a história A se passar Sensação ruim História do que se está a passar Vocês estão a acompanhar? Eu estou E o cara agora está preso Uma ideia qualquer Tomado pelo sentido E agora tipo Vamos destruir Vamos destruir Vamos substituir Pode ser Pode acontecer Alguém não está O que não está a ver O que não está mesmo a ver É que tudo isso são Histórias a se contar A depressão do cara Pode ser mais Dele Porque O cara foi ver A situação Ele tem os filhos em casa Pode ser Talvez o cara Esteja desalinhado Com outras histórias Quaisquer Ele esperava para si Que ele pretendia O que for Mas o cara acaba É assim Preso a uma trama Está preso Nessa trama E Nessa Dessa perspetiva Leva ao desencaminhar Dessa história É assim É uma Já uma estrutura De sucessão Então O cara Não vê É a obviedade É que são tudo Estruturas Caixinhas Dentro de caixinhas Dentro de caixinhas Dentro de caixinhas Fred Diga Fred Quem não viu Pois Obviedade We should turn the globe Inside out So we can Sei lá Boa O senhor Fred Fez uma piada Não consigo Não consigo É uma fita de Moebius Não é? Aquela de Cara que se Caminhando em frente O cara Quer dizer E vai ter ao mesmo Sítio outra vez Fred Você vê Em topologia Você tem As duas Figuras Assim A fita de Moebius E a garrafa Decoém Não tem Interior E A dita Que Tem uma face Única E você Tem a ideia De O dentro E o fora A noção Do dentro E o fora Em topologia É a O conceito Mais fundamental Do todo Quer dizer A ideia De Uma Uma Esfera A bola É como É a Mas virar Uma esfera Ao avesso Você Transforma O mundo Agora Eu não consigo Desenvolver Isso não Fred Eu acho que O Fred Estou pôndo Uma coisa Legal Muito legal A fita de Moebius Vocês sabem Como é Se tiverem À mão Procurem Pronto A fita de Moebius Eu vou botar aqui Para ver se aparece Uma imagem qualquer Ok E depois já boto Para vocês Na tela Assim que eu achar Quando você corta ela Longitudinalmente Você tem uma enorme Surpresa O Thor Também é outra figura Fantástica Porque você O lado O lado Dentro Do Thor Se ele é Oco E tem o lado Dentro Uma câmera de ar Você Abrindo uma brecha Toda a câmera de ar Para aquela brecha Você vira o avesso Eu fiz isso Quando eu tinha 15 anos Estourei Numa risada Eu sozinho Estourei Numa risada Como se diz Nervosa Sabe Uma risada Estranha Porque Eu conhecia Você é pego De calça curta Ninguém imagina O que acontece Quando você vira Uma câmera de ar Ao avesso É altamente Estranho Quer dizer A estrutura Do espaço Do universo Seja com três Com quatro Ou com onze dimensões Como alguns autores É uma coisa Que a gente Não Nem Só Só pelos Documentários De astrofísica É que eu estou Começando A A A vislumbrar Mais ou menos A dimensão Desse Eu tenho na tela Aí Vocês puderem Dar Vocês estão A conseguir A ver na tela Ainda não Estamos sim Eu vou botar Aí maior Porque aqui Tem uns caras Caminhando E a gente Pode ver O que o Fred Estava A gente pode Visualmente Ver o que o Fred Esteve a descrever Ok Descrever Vocês estão Vocês estão A vendo aqui Na tela Tem um cara Mas o Fred Tentou O que o Fred Procurou Descrever Foi este Foi este Fenómeno Topologicamente É Estudo É o estudo Dos O topos É a topologia Estuda os lugares O topos A cabeça Do hotel Oh Fred Olha o tom Fred Eu não A minha tela Está aparelhada O seu Fusca É que já não está Funcionando Fred Mas ele Ele muda O que o Fred Descreveu É uma coisa Simples Vocês seguirem O percurso Deste homem Aqui na tela Como eu estou A fazer Com o Cursor O Fred Imagina O cara Vai caminhar Na fita O cara Está sempre Na superfície Da fita Sempre Na mesma Superfície E vejam O cara Acaba No ponto Onde começou Então não Tem lado De Dentro Isto não é Uma 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 Esfera Isto só tem Superfície Exato Mas Superfície Digo Que tem Uma única Máquina E aí Essa é a característica Que eu estou a dizer Que o sentido Tem É uma Superfície É uma Superfície O cara fica Nesse plano Assim Está a ver Fred E é Tautológico Por isso Porque é Como uma Fita de Moebius Ela própria Se estrutura E quando O cara Não tem Aquela Claridade Semiótica O que acontece É que o cara Facilmente Fica preso Na ordem Do sentido Pronto Agora o cara Está a querer lutar Contra o regime O cara Está a acreditar Que é um Que é um profeta O que for É esquizo É esquizo Poderia ser Fred Foi para um lugar Que eu não estava À espera Porque o esquizo É já outra Estrutura Já remete Para tantas Outras coisas Na prática O cara Fica Preso Dentro Da estrutura Uma qualquer Uma qualquer Ela pode ser Um Vejam que as estruturas As estruturas Contêm estruturas Há macro Estruturas Compostas de Inúmeras outras Estruturas Menores Juntas Cara Eu não tenho dúvida De que a tecnologia É o rap Ou do conhecimento O seu som Está cortando muito Fred É Não Está Está cortando Também que há Está dizendo Está dizendo Que a tecnologia É o rap Eu não conheço Muito Tendo em vivo Eu diria que Fred Com a visão Com a visão Semiótica Sim Com a visão Semiótica Sim Porque o bom Da visão Semiótica É que Topologia Não é O fim Em si É apenas Outra estrutura Fred É uma estrutura Bem legal É claro que é Mas Não é É a cognição Que Caracteriza A estrutura De esse fato Sim Fred Mas Ela é Necessária Mas não Suficiente Bom Você tem Partíquio Não Fred Veja só Assim Eu consigo Incluir A topologia Na semiótica E não O contrário A topologia É a parte Da semiótica E não O contrário Ah Isso Gente Fred Porque veja Veja a quantidade De coisas Ficam inclusas Na semiologia Semiótica Versus O que é Incluso Na topologia Fred O que eu estou a dizer É legal A mesma A topologia Estuda lá As superfícies Que estudaram Está super legal Que ela Ajuda muito A quem Souber fazer Quem Souber do que está A falar Claro que sim Mas é legal O seu contributo É super legal Fred O meu ponto é A semiótica Inclui A topologia E a topologia Não Contém a semiótica Eu consigo Veja Fred O Fred Basta pensar Como o Fred Podia contar A história De cada uma Da perspectiva De cada uma Eu conto A história Assim Da semiótica A semiologia Usando a topologia Como paralelo Tem um plano O plano do sentido Eu estou A criar umas esferas A usar até Propriedade Características Da geometria Não é? Descritiva As esferas Superfícies E eu estou a fazer O paralelo Mas eu estou a fazer Isso para Falar Do estudo Das estruturas Todas A semiologia Afinal Nós estamos Pensando Que neurônio Eu não consigo A questão Da nossa Tem Mal Mas a visão Que há Em cem Do universo Isso é Fred Eu gosto É a visão Que cada um Tem É super Legal É É que O mais fundamental Não é A matéria Não é a matéria Esquita Nem a antimatéria Mas o que importa É a estrutura O Fred Cortou muito Fred Está cortando Muito Cortando Muito Está cortando Muito Eu não estou conseguindo acompanhar nada Assim basicamente O que ele está falando Pois Fred Está muito difícil De ouvir o Fred Pronto Fred Não sacou De boa A gente vai aqui Faz uns Uns resumos Gustavo Está a fazer sentido Para ti Pelo menos O quanto Que tu já conseguiste Tirar Cara Eu Eu confesso Que para mim Acho que vocês Deram um drift Assim Muito além Assim Saca Deixa para ti Se o paralelo É bem pequeno Olha assim Existe uma Uma área do saber Chamada topologia Estudo das superfícies Do estudo da topologia Vai resultar uma imagem Como aquela Que estás a ver na tela Está aí Os caras Mostram Fazem demonstrações Além de gráficas Também matemáticas Da coisa Ok E tu vê Tu podes criar Uma estrutura Onde Um objeto Na sua superfície Andando sempre Na mesma direção Retorna Exatamente O ponto De onde partira Sem Ter circunscrito Um interior Só na superfície Isto é tão Foda Que tu podes Fazer isso Acontecer Numa folha De papel Tu numa folha De papel Tu podes Dobrar Faz um corte Numa folha De papel E faz uma folha Isso daí eu entendo Um buraco Tá A fita de Meves Eu entendo Eu não consegui entender Do direito O que vocês estavam falando Disso E o que isso tem a ver Com o assunto E isto vai voltar Porque eu estou A ver da perspectiva Da semiótica E semiologia E o Fred estava A enaltecer A topologia Eu disse Fred Legal A topologia É super legal Mas a mais legal Que a topologia É esta Esta área do saber Que lida com Obviedade A semiologia Tá Eu não vejo A conexão Que vocês estão fazendo E eu também Nem sei Se é tão essencial Também O meu ponto Que eu queria frisar Exatamente esse E manifestar Que eu gostaria De ler um pouco mais Eu estou a ver Tantas possibilidades Uma era amarrar Tudo e dizer Estamos por dentro Porque eu volto Para o texto E eu Massa Estou ainda A acompanhar E sim É uma daquelas estrelas É Se eu te mostrar Vê É um bocadinho Este o que se passa Quando a gente Entra na espiral Do explicado Eu agora vou-te dizer Que todos os vértices Da minha Estrelinha Estão conectados E que eu não sou doido Ei Mas não é Não quero que tu percas Na história que eu contei Ok É só porque é assim Uma semiose ilimitada É isso É uma das características Não é O sentido meio que Se faz O sentido O sentido O sentido meio que Se faz O que se faz Então Quando eu entro Nessa espiral Explicativa Que eu quero dizer Eu não sou doido Sem eufemismo Eu não sou doido E tu tens razão Bora voltar a ler Bora Tudo legal Porque seja o que for Eu te dizer Que os meus vértices Estavam todos Interconectados Não te vai fazer Não te quero Obrigar a que tenhas Que percorrer tudo Na estrela Não Assim Eu não estou Falando nada No sentido De que De que está Ainda Eu só estava Realmente Para mim Assim A coisa derivou Por uma parada Que eu Já era Sabe Uma outra galáxia Para onde vocês estavam Ainda E era só por isso Assim Essa galáxia Viste Essa galáxia Eu diria É outro sistema solar Tipo eu e o Fred Já estamos Noutra estrela Mas daquelas estrelas De significação Entendes Sim É verdade Por que é que estou A insistir tanto nisto Repara só nisto Porque eu é assim O que eu estou a sentir É assim Eu não entendi nada E como tal Não importa Ou Eu entendi o suficiente Yep Eu consigo ainda Ver a estrela Este ponto Só assim Simples Tu ainda consegues Ver a estrela Dizes Já Eu vejo para onde é Que vocês entraram É Eu parei na estrela Eu falei Bom Para mim Vocês estão Deixa elas lá ir Deixa elas lá ir Eu vou trazê-los de volta É Eu falei Para mim Os caras estão Embaçando a lente do telescópio Fique à vontade Nada contra Vocês vão 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 Olha Então a gente lê Esta aqui Aqui tem de ser Com a imagem Então a gente Joga aqui Com ela toda Fica pequenino Mas pronto É o possível O Rio Deu uma saída Acho que a gente Segue no inglês Pronto Então é isso Massa Transposed on Perses Sign Three As Categorias Sign 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 Olha deixa só De partilhar isto Isto fica para a gente No inglês Não se aprende o inglês Pela escrita Não funciona Os signos Os signos Escritos Já há muito Que se divorciaram Do som Sign Tu não dizes G nenhum Fala só por É o desenho Do som Sign Tu podias dizer em português Sign Sign E eles vão-te entender Se tu disseres Assim Simplesmente assim Sign Sign É verdade Eles Você fala muito bem em inglês O sign Precisamente Pronto O sign Transposed on Perses E é engraçado Porque eu tenho Uma certa dimensão Assim De escuta E tal O lance da conversação Assim Tipo a pronúncia Que é falha E aí tipo Eu estou lendo E aí Daquela matriz No português E aí depois Que você fala Eu não sei se você reparou Algumas vezes Assim Aí eu volto E repito a palavra Assim Naquela mania De autoconsertar E aí várias vezes Eu pronuncio E aí tem um estranhamento Da minha própria escuta Mas não tem na cabeça Ali exatamente O que que é Que o G é mudo E tudo mais E tal E aí fica É como o nosso H Como o nosso H Não existe Não está lá Não está a fazer nada Ele está lá Não está a fazer nada É transparente Sign Sign Pronto Mas dessa vez Se você vai dizer Em português Sign Sign A nós tem A nós existe Porque se dule Faz sentido Faz sentido Porque a gente tem um sino Também Do outro E tem que ter Essa distinção Olha Dois Os dois planos Aqui Dois que eu vejo logo É assim Ler Inglês Ler inglês A português Sem fazer concessões Estás a ver Ler inglês A português O cara Vai dizer os sons Como saem para o português Não faz sacrifício nenhum Ao jeito que o inglês vai ler Ok Esse seria O outro seria Ler o que o inglês vai ler Transpose de Onto Feirsis Sign Triade De De Categórias Result Inter Polo Wing Wing But let me try again Transpose de Onto Persis Sign Triade De Categórias Result Result In the following Result Result Tá mais parecido Que o cantar Posso já confessar Minha experiência é Canta Como se tivesse Cantado Uma canção Dos Beatles Tá a ver Transpose de Onto Persis Sign Triade De Categórias Result In the following Tem umas ondulações De boca A boca mexe Um pedaço É Following Vamos ver Aqui Transposto Na Triade Sign As categorias Resultam Olha Tem aqui Os primeiros Aqui tem O R Desculpem Só Então Vamos ver Aqui Com o mouse O mouse Não aparece Não aparece Na gravação Aparece Para vocês Sim Mas na gravação Não Mas a pessoa Vai ouvir a gente Falando R E vai achar o R Na imagem Danada Eu vou Eu vou Vou só Mudar as propriedades Depois não Vêm Também É um bocadinho Fica um bocadinho Chato Pronto Pode ser que assim Fique agora melhor Estão aqui A tua Ok 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 Ai que coisa engraçada Eu agora estou a tentar mudar de janela Ah vai vai-te por lá Pronto Achei Pronto Agora já verifiquei Ok Pronto Agora já aparece Na gravação Transposed onto Purse Sign Triad The categories result And the following Transporte para o A tríade do signo De Purse As categorias Resultam No seguinte Esquema Então temos É Representamento Vão ver aqui A garota chorando Sob o piano O objeto É a música do Schubert Está botando a garota chorando E aqui temos O Interpretant O I Não é? Que é O Schubert Tocando A música Do que o Schubert Está tocando E a influência Que tem na garota chorando Vão ver? Aqui a coisa toda Redondinha Então temos o Firstness Primeira idade Ela ali chorando Segunda idade A música Terceira idade Aqui A massa toda Do sentido E você viu que E você viu que Perfeitinho Na primeira idade É só a mulher Ali Um Um apenas No outro Na segunda idade É a mão E as teclas E as mãos E as teclas Verdade No terceiro No terceiro É a partitura O sentimento E o E a outra Ali A pessoa tocando A pessoa tocando Exatamente Gol Sembioticamente Muito Acurada Muito Massa A construção Então estás a ver Aqui diz O R Explica Ele foi dizendo Mas está aqui a legenda Que é para a gente interpretar E nós já fizemos Até o percurso Então a gente pode agora Voltar aqui Ao pedaço Desta página E podemos Terminar nesta Ou na próxima Porque a coisa Onde ela fechar A gente deixa Eu até comentei Que eu não podia Ficar até muito tarde Hoje Um dos horários Não Eu não ia poder Ficar até às 10 Assim E tal Mas Dá para Esse trecho Para mim Dá tranquilo O signo Ou representante É um primeiro O objeto É um segundo E o interpretante É um terceiro Não Note That this is a snapshot Of the triad In the possibility Of unlimited semiosis The interpretant Here Represents Thirdness But the interpretant Becomes A first For the next triad Pronto Aí é a trama É o nosso primeiro Da próxima trama Exato É um pouco Como o buraco Do coelho É Também Tu vais Então repara Podes Caído E ficas Para isolar Não tem como Já saído O jeito Que eu estou Como que a mostrar É Quando tu Tens a claridade Semiótica Essa obviedade Se aparece Aparece Clarinha Diante de ti Por que é que eu digo Obviedade Para que tu A obviedade Como a maioria Apresenta É Nem é preciso ver Já reparaste Temos um céu Por cima de nós Disposta Em 99 De 100 casos Como é que será Não Claro Ah não Calma Se já reparou Alguma vez A sua pergunta Tu dizes à pessoa Você já reparou Que temos um céu Por cima De nós Ah tá E a pessoa vai te responder A uma obviedade Meu Até uma criança Vê isso Olha aí Todo o sentido Já botado E eu quero dizer assim Olha Tens um céu Por cima de ti Quando o cara vê Obviedade Carai Broda Carai O bagulho é doido Tio Tem um céu É na obviedade Estás a ver Tipo Tu vês uma obviedade Porque não estás Enamorado lá Naquela coisa toda Da história Que está a passar No plano Quando tu Estás Enamorado Estás preso De uma preocupação Qualquer Preso De uma Sei lá Superestrutura Maior Tá-te a dizer Que tu não prestas Para nada Ou outra coisa Qualquer Semioticamente Quer dizer É uma visão Da harmonia Para essa razão Porque Ao mesmo tempo Que vejo O plano Do sentido Desse sentido E até posso Apreciar Ai que massa Olha tão bonita Que as coisas São aqui neste Plano de significação Mas eu não tenho Não me apego É incompatibilidade Triádica E eu olho para a visão Não forma Não forma Uma tríade Entre a pessoa E suas tríades E a pessoa E as próprias tríades E eu vou dizer Esse detalhe Esse detalhe Que eu sinto Que tu agora apontaste E eu Faço a conexão Com o que há pouco Estava a tentar fazer Por um lado Eu posso Deixar estar Deixa ir Deixa rolar Não funcionou Ou Procurar esse outro Lugar De um sentido Sentido é tricky Ok De um sentido maior Sentido é tricky Porque estamos a falar De semiótica Portanto seria Metalinguagem Isto é o barro De dizer Metalinguagem E aí Ficas a fazer Semiologia Da semiologia É o tipo de estrela Que eu não Não compra Ok Eu sinto que A semiologia Para fazer Faz essa coisa Sempre bem Ok Eu se estiver Apego a alguma coisa É Ao poder Ver toda A estrutura Sentido? É como se fossem arranha-céus Eu estou no elevador Chega um andar qualquer Abre-se a porta De repente vejo todo um andar Com Montes de histórias boas A acontecer Imagina Pode ser Abre-se as portas E o meu Surge a tentação Surge De ficar naquele andar Sim Mas se ficas no andar Tu perdes A capacidade De poder Usar o elevador Ver Cruzas Tu E Cortas Entre todos De um lado Só Vês o que O andar Estiver a mostrar Do outro Tu vês O que puderes ver De todos Os andares Que puderes visitar Não vou fazer sentido nenhum Já te estou a dizer Gustavo Nenhum Tipo Não Para mim Para mim foi Claríssimo Pronto E eu estou Estou nessa Fred Tu tinha levantado a mão Aí Diga aí Fred 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 Está mutado Fui eu que mutais Agora está desmutado Pois é Já que Eu levantei a mão Porque Dei Mensagem Perguntando Sobre A e me com A Não é Ninguém Deu O Fred Fred Eu fiz Eu fiz Uma Uma escrita fonética Muito crua Usando O meu jeito De escrever português Ela O signo Sign Não está no texto Sim Sou eu a dizer Sou eu a tentar Render em português O som Que os ingleses fazem Os ingleses não fazem Sign Fazem Sign O G é mudo Para Para um falante Do inglês Agora Como o inglês É tão grande E outra coisa Que eu vou acrescentar É complicar O inglês Ficou uma língua Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Que Posso já dizer Qualquer jeito Que vocês estiverem A dizer No mais das vezes Vai resultar De haver um grupo Qualquer Que fala O inglês Assim Sign Sign E fica Sign E todo mundo Entende Sign Muito bem Ok Essa é uma É uma das vantagens É uma das vantagens Da língua É que ela tem Essa Inclusividade A minha É uma característica Engraçada Comentários Semelhantes Justamente É uma língua Tão universal Que Qualquer Coisa Qualquer jeito Que vocês falem É verdade Verdade Eu vi gente Dizendo Eu vi gente Dizendo Em Recife Eu não consigo Dizer direito E era bonito Ouvir Na voz deles Verido 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 É Verido Verido Repara o R Migrou Para a primeira sílaba Não ficou Já não é vidro É Vri Do Ouvirido Quebrou Ouvirido Quebrou Ouvirido Quebrou Quer dizer Quer dizer Que a palavra Preguiça Sofreu A mesma Distorção Que o vrido É Porque Em latim Preguiça É Pigricia É como Estupro Estupro É isso Essas Deslocamentos São ótimos Demonstrações Cabais De que não há Uma Forma É Às vezes Você tem que falar Errado Sign 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 No bate-papo E eu Fiquei perdido Porque eu Perdi Alguns Segúdios A estrutura Do encontro Neste momento É O momento Da reclamação Do Fred É o cara Do Fusca Queixando Do Fusca Não ser rápido O suficiente É Pois é É Para quem me dera Que pudesse ser Mas não é Não é Fred Eu quando botei Estava em linha Com o que o Gustavo Estava em linha Está a ser mais Mais hábil Essa máquina Ela é Altamente Ela fica Brincando E agora Está a outra brincadeira Que o Fred Não previra Está a outra brincadeira Que ela lhe está pregando Que é Até o som Que o Fred O som Que o Fred Está a emitir Chega cá Péssimo Mal dá para ouvir O que o Fred Está a dizer Isso Mal dá para ouvir A gente escuta Uma palavra Não escuta duas Escuta uma palavra Não escuta duas Pronto Olha aí Uma boa Uma rendição Está a ver Fred Frequentemente Eu estou ouvindo Você Desse jeito Também Pois E como Eu e o Gustavo Não estamos ouvindo bem Eu ouço sempre a voz dele Bonita E ele não está sempre Ouvindo bem Eu E há O problema não está do nosso lado É do lado do Fred Que nem ouve direito Nem fala direito O Fusca O Fusca Fred O Fusca já está deitado Fumo preto A sair do motor Fred O que eu posso lamentar É o que eu posso lamentar É o Fusca já está queimando o motor Pois E todos os Fusca É assim de segunda mão De segunda mão De segunda mão Fred Deixa-me fazer aqui uma proposta Isto é só porque É mesmo para arrumar as coisas E também já não temos Mesmo muito tempo Eu não tenho O Gustavo já partilhou Ele tem que sair antes das 10 Então o Fred O Fred terá mais tempo Mas pelo menos estes dois Não podem Então Como isto é um banquinho Não é? Um tripé Se saírem duas pernas O banco vai ficar de pé Não Mais das vezes Não vai ficar de pé Pronto Então Fred Eu vou ler aqui O Eu vou ler não Eu vou pedir ao Gustavo Para ler Agora esta página E a gente para aqui Eu já vi Dá uma boa arrumação mesmo O resto já sai deste Or Que foi muito importante Foi mesmo Mas este dive Só no arremate Só no arremate Porque acho que No próximo a gente retoma Daqui Daqui É isso Porque a gente não pode É A gente tem que retomar Da estrela E eu digo assim Numa viagem bem curtinha Vejam a estrela Representement Object Interpretant Person Second Thirdness And then Isto Ok pronto Agora já podemos ver O que é que isto se passa aqui Então Está lá na tela Show então As of first Then Design Design Or Representement Also Acts As a third Bring The next Interpretant Into A relationship With the object Or Render Ineficiente Relations Eficiente Establishing A Habit A A A Acho que é Eles falam com Som de R O habit Habit Está no mundo Está no mundo Bem brasileiro Habit 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 Como é que isso Iria ficar assim Em português Habit É que é um R Mas é um R Muito suave Esse R Muito suave Habit Mas não pode ser Habit 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 Com é isso Pronto Habit Habit É que o cara até bater Habit Pronto Lida assim Não erra Habit Habit Categorias Onto The Three Elements Representando Object Interpretants Becomes Clearer As We Consider How Perce Tries To Categorize Different Sign Types Note This Indicates What Perce Shares With Saussure A Theory Of Sign As A Coded Access To An Object Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Isto indica O que Perce Compartilha Com Saussure A teoria Dos sinais Como Como um acesso Codificado A um objeto Código Então Aqui Fazendo A viagem Bem curtinha Então Note Note That This Is A Snapshot Of The Triad And The Possibility Of Unlimited Semiose É São Importante Aqui Olha São Importante São Importante Aqui Olha Aqui Tem logo Isto Logo 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 A Semiose Ilimitada Ela É Apenas Uma Das Tríades Possíveis Um Snapshot Um Retrato Tirou Da Semiose Ilimitada Tu podes Fazer sentidos Até ao fim Fazes essa Quando fazes Essa Esse Snapshot Tu estás a fazer Como No Sossurro É esta Semelhança Que eles estão A partilhar Na Semiótica Ou Na Semiótica E na Semiologia O que ambos Vêm É Como Os sinais Criam Um código De significação É A questão Da Relação Ambos estão Essencialmente É É tão fácil Ficar Naquela Porque Há uma 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 versão Que eu já Reparei Que é Um pouco Nihilista Eu não tenho Boa palavra Para dizer Não vale a pena Colar muito As minhas palavras Mas seria O cara a se apagar Demais Bem A primeira É aquela De se apagar Ao plano Do sentido O cara A ficar preso A uma história Qualquer Isso para mim É tipo O big No 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 As histórias Tem o valor Que tem Mas o cara Ficar Pegado A história Só Aquela História Mas é Um Red Flag Não é Agora O Nihilismo Eu dizia Era assim Esse Sei lá Nihilismo Essa Ah ok Isso quer dizer Que todas As coisas Que a língua A língua pode dizer Qualquer coisa Sim Pois pode Então quer dizer Que ela não diz Nada Não Meu Dá-me um copo Ei Ô Gustavo Passa aí o copo E tu dás Sei lá Tipo Uma machadada Não Onde fica o banheiro E eu vou bater no banheiro E não no quarto Ou na Na armadilha Do fosso Não Vou lá ter direitinho Ao banheiro É porque ela Ela é indicativa À direita Isso Ela é E de falar Que dizer nada Ela é assinalante Pronto Assinalante Perfeito Assinalante E depois tu Quando estás No reino da semiótica Que é que Uma imagem Eu vou botar aqui Deixa Só achar primeiro Pronto Será aqui Ó Essa Imagem Ele não quis abrir Ó Ó Abre lá Tá bom Ela já dá Pelo menos Para ver aqui Eu sei onde é Que eu tenho Também Oh Estes são aqueles momentos Em que Eu sinto Oh O fluxo Se rompeu Porque eu sei que Alguma coisa Está Missing E inaction E eu Quero achar Eu achei Pronto Aí Olha aí A semiótica A semiótica É o cara Tipo Todo mundo Todo mundo Quando usa a língua Nem olha Para a língua Não olha Para a língua Enquanto língua Não olha Onde fica o banheiro E vai-se embora Para o banheiro Tanto que Se tu lhe Tentares mostrar Mas olha Assim Já viste Como é que Como é que As coisas na língua Estão a passar Acredito Muita gente No início Que interesse É que isso tem Meu Nenhum Para elas Ok Mas vamos dizer Que o cara Porque Sei lá O argumento bate O cara vê a obviedade E quando o cara vê a obviedade Acontece isto O cara vê Estás a ver aqui o representamento da língua O cara vê e fica espantado Ele é todo feliz Mas olha só A língua está a apontar para outra coisa qualquer Não é? É o que a língua faz Mas agora repara Na semiótica a gente está a ver Ela Na sombra A apontar para o próprio cara Eu fiquei com a imagem Criando a imagem Dessa mão Invertida A semiótica É o movimento De tipo Você Você colocar O O polegar Que é menor Para fora E o indicador Interno Que a semiótica É esse Essa É isso Agora eu vi Da sua câmera Eu não estava vendo É tipo isso Seria legal Se fosse Um Diff Né? O que a gente chama de gif Né? Mas Que fosse essa viradinha Né? Se não conseguires gravar Um grava Era legal Eu Adorava ter E até ter Um 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 emojizinho Como é que se chamou esse? Um sticker Ter assim um sticker Animado O cara Olá meu Tem de acontecer A ideia é tu E olha que curioso Você já Você já Viu aquela Totalmente passado É Você não está a ver O que está a passar Está quase na hora Da meditação Mas é para É É o laço E eu volto a reiterar Que não há Melhor Lombra Não Posso já garantir Não há Está no limpo Está no limpo E eu digo isto rindo E rindo como os outros estão a ouvir E os que vão tentar Dar seriedade a isso Meu Porque Ver serianato nisto É o cara Se perder Se perder mesmo E Você já viu que engraçado Capê O Não sei se Portugal tem Também essa Com a mão Que o pessoal faz Assim Sabe Aquele captor Que o pessoal Balança o dedo Desse jeito Assim Não é Mas está lá tu Eu não estou Eu não estou conseguindo Essa mão que você faz Assim Né Desse jeito Balança ela Assim Torcendo a munheca Assim Sabe Captor Desse jeito Assim Você já viu Que o pessoal fala Assim Sacou Sacou Não faz isso É Exatamente Isso o jogo Pegou É a tua torcida E olha isto agora Olha isto agora No panorama Macro Brasileiro É Até isso Eu acho isso engraçado Quer dizer É o mesmo gesto Mas olha aí Estão 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 Mais amistoso E até Politicamente Até tem o Faz o L Que teve o jogo Lá depois Por causa do Lula e tal E olha Repara que São os mesmos dedos Os mesmos dedos É só torcer Assim Né E ter essa capacidade De conseguir Né Ver Toda a coisa Se passar Para mim É o que eu quero Destacar Honestamente Teve Teve uma manifestação Faz pouco tempo Né Da galera De direita E tal O povo Da Arminha E teve um cara Com um ato falho Que ele pegou E fez Um L Assim Não sei se chegou A ver esse vídeo Acho que sim Para tirar uma foto Depois eu devotei Aqui Acho que alguém Me mandou E aí Tipo Tá lá Tirando a foto Todo mundo Viu Os caras Fazendo um L Falou Tá louco E não sei o que Lá Esse cara Opa Opa Foi bom Ai loucura Ia fazer Ia fazer X Fiz Y Não é Tipo O cara Ia fazer X Fiz Y Qual é o problema Na prática Posso me atar Claro Faz sentido Porque é exatamente Assim que as coisas Passam Sim Ver a obviedade O cara Ah Pois é Massa Carga Da relação Eu aproveito Eu estou Eu estou com aquela Quero 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 ir para a meditação A hora Não eu também Eu falei De 10 Eu já estava aqui Manejando Já umas coisas Eu já falo assim De 10 em ponto Qualquer coisa A gente faz Um corte lacaniano Se for o caso Mas como estamos Com 2 minutos Então vai Despede tu E eu Despede tu Eu faço a despedida Assim Fred Valeu muito Por estar aqui Gostei muito Que o Fred Pudesse estar De novo Aqui Semioticato E eu gostava Por tudo Cada gol E por ter estado A ler A ler em inglês E por estares aí A praticar Muito massa Valeu Valeu Igualmente Valeu Fred Valeu KP E até mais Tchau SES Tchau 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 E aí